Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, seja em direto, guias ou apenas gameplay. Se é algo que vos interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube. Agradeço imenso. Hoje temos Book of Travels. É um daqueles jogos que se foca na jornada, no seu destino. É um foco em interação social, em pequena escala. E em um mundo que parece ter sido inspirado em lindas pinturas impressionistas. O som e todo o ambiente está incrível, apesar de ser um MMO. É um jogo que se foca mais no RPG. O jogo foi lançado pela empresa Might and Delight. É uma pequena empresa independente sueca. Foi fundada em 2010. Este jogo é um jogo que tem boas críticas. Que está muito atlamado por causa do seu visual, do seu som e também da sua história. Eu espero que gostem. E por hoje é tudo. Vejo-vos no próximo. E aí E aí Música 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 Bom dia. 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 Bom dia.